Seis meses depois de declarar um cessar-fogo permanente, a ETA diz-se disposta a dar um passo adicional na busca pela paz no País Vasco. Através de um comunicado publicado no jornal Gara, a Organização Separatista Basca pede espaços para o diálogo e a negociação, mas o governo espanhol diz que se trata de mais do mesmo. A ETA felicita os resultados das eleições regionais de 22 de maio, nas quais o novo partido independentista Bildu se tornou na segunda força política do País Vasco. Os eleitos do Bildu dirigem atualmente a cidade de San Sebastián e a província de Guipuscoa. Os separatistas bascos decretaram a 10 de janeiro um cessar-fogo permanente e verificável. Os últimos atentados mortíferos da ETA, responsável por mais de 800 mortes em quatro décadas, remontam há um ano em França e há dois anos em Espanha.